e falam patriotas estão aí mais um vídeo esse esse dia as horas vou ficar faltam aqui mas é 5h04 do dia 19 do dia 2 de 2020 vamos ao vídeo o pessoal dos esquerdistas progressistas esses pseudo-deputados como Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre que é senador vieram tentar tajar a forma do presidente se expressar eu acho que o presidente sinceramente tinha que abdicar mão daquelas falas ali na frente do palácio ali da sua residência presidencial para não causar tanto tanto aborrecimento de parte dele e parte de da imprensa não poder atacar mas se caso isso aconteça vamos ser sinceros acho que o presidente falou o que pensa sobre essa repórter que tantas vezes tentou denegrir a imagem dele é isso ela não tem moral para falar dele é porque ela praticamente já se seu seu colocou a sua identidade ideológica o que que ela pensa eu sou de esquerda sempre botando PT aí não precisa mais falar nada que ela é odeia e é contra o presidente tudo que puder poder ela vai fazer ela praticamente se pautou é uma grande mentira não veio a público vai falar não gente eu coloquei aqui eu errei essa matéria não foi o presidente Jair Bolsonaro com outros candidatos que impulsionaram fake news que era o Henrique Meirelles e Fernanda Haddad ela já colocou no colo do Bolsonaro aí ficou essa narrativa e criaram até essa merda CPI CPMI da fake news nós temos que praticamente já está sendo destroçada porque está sendo já mostrado que Hans River desde o depoimento 2018 voltou a reafirmar que foi esses dois Henrique Meirelles e o PT é o deputado Rui Falcão em funcionário fake news pagado para impulsionar sobre o candidato na época o presidente Bolsonaro Bolsonaro e aí foi dito e feito fizeram isso e agora que viram que estão vindo para o colo deles eles ficaram todos com raivinha de Hans River e colocaram lá que Hans River ele ele é mentiroso por que que agora ele é mentiroso por ele ter falado a verdade desrespeitoso será que ela também não foi desrespeitoso com Hans River ao enganar ele e ao colocar ele como um homem objeto isso eu queria a matéria dele nada mais foi ele não preocupou nem com a saúde nem com a vida financeira nem com a dignidade do cidadão Hans River por que que a Patrícia Campos de Mello para ferrar uma pessoa ela se faz de se insinua e o que que acontece é essa pergunta será que também não se sentiu ofendido não e se expressou de uma maneira tanta que se mostrou ali na CPI CPMI da fake news que não gostou da forma como ela enganou que ela foi para abordar conversar sobre o livro que ele estava se escrevendo e ela de três conversa e sempre perguntar não foi o Jair Bolsonaro que pagou vocês não e ele sempre respondia na lata não senhora foi o Fernando Haddad e o Henrique Meirelles as campanhas deles que contrataram nós indiretamente para impulsionar fake news que fique claro que não foi indelicado ele se sentiu ofendido por ter sentido sentido como objeto Hans River pela Patrícia Campos Mello ela usou o seu poder o lado sensual da mulher por que que as mulheres vão vulgarizar ela porque ela usou por essa mulher o lado sensual para enganar o Hans River como ele empodou ela não não e ele demonstrou que queria relação com ela e queria que ela divulgasse o livro dele eu não queria nem ser divulgado sobre esse caso da da empresa que ele mexeu lá não que impulsionava mensagens em Whatsapp então gente fique claro não vamos cair nessas armadilhas esquerdista progressista fique com Deus Deus Pátria e Família Fui